Olá pessoal, no tabuleiro a nossa tão adorada defesa Neidorf de brancas nós temos uma partida aqui de 2018, Alexander Küring vs Peter Golubka, foi jogada em Lutsk Memorial Blitz, certo? Bom, vamos então montar aqui desde o começo, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C4, cavalo D4, cavalo E6, cavalo C3, A6, Neidorf no tabuleiro, Bispo, G5, a variante mais agressiva, recentemente na moda, principalmente com o Maxime Vachilagave jogando Dama B6, E6, F4, H6, lance aí que muda toda a linha, certo? Vai pra outro tipo de partida, Bispo H4, Bispo E7, Dama F3, Cavalo de BD7, Roque na ala da Dama, Dama C7, Bispo D3, Bispo D3, então esse movimento aí é clássico nessas linhas, em que abre aqui pra vir Torre E1 e romper no centro. Vem B5, B5 e o computador considera esse lance um erro, embora seja uma das principais ideias de contra-ataque na Sicília e na Neidorf, mas nesse momento ele considera um erro. O mais adequado aqui, segundo o nosso Stockfish, é G5, F por G5 e Cavalo E5. Agora as Brancas tiram a Dama, e aí claro que o recomendável não é capturar de imediato este peão, mas jogar primeiro o Cavalo, e agora sim a Branca vai ter que recuar o Bispo, porque daqui a pouco tá perdendo as casas aí do Bispo, né? E daqui a pouco pode cair a H2 também. Então G5, uma ideia aí muito importante, muito recorrente, principalmente quando a gente consegue de negras tirar o peão da casa F4 pra colocar o Cavalão ali em E5, que é um transtorno aí, é uma pedra no sapato das Brancas. Então B5, agora as Brancas jogam Torre de HE1, que eu acho um lance muito natural, muito fácil de executar, pensando na posição, mas as Brancas têm uma oportunidade mais interessante aqui, pessoal, que é... Você quer tentar descobrir? Dá uma pausa no vídeo? Cavalo por E6, cavalo por E6, e esse ponto aí, E6, é um ponto muitas vezes fraco na Siciliana, em que quando o Cavalo de B vem pra D7, ele obstrui a defesa do Bispo, com relação ao peão de E6, e aí o Cavalo pode entrar fazendo esse tipo de sacrifício. Vamos ver uma continuação? Bom, aí a gente começa a ver o seguinte. Se não tomar o Cavalo, vai ter que mexer a Dama, depois cai G7, perde o direito ao Roque, só pra ilustrar, Rei F8 e Cavalo F5. Quer dizer, complicado de continuar jogando aqui de negras, né? Complicado, posição muito difícil. Então, é o caso que tem que aceitar o sacrifício. F por E6, e aí E5, abrindo o ataque na torre e no Cavalo. Vamos ver o que poderia fazer. Bispo B7 ameaçando a Dama. Bispo G6, na nova debilidade criada. Olha aqui a peneira, que são essas casas brancas. Rei D8. E o ataque pode continuar, por exemplo, com Dama H3, mirando E6 e entrando mais ainda no campo do adversário. Então, quer dizer, Cavalo E6, um sacrifício aí que dá um ataque soberbo, mas não é tão fácil de calcular isso no tabuleiro. A gente tem que dar uma estudadinha antes, tem que pegar uma posição temática, tipo essa que a gente tá mostrando, e ir desenvolvendo aos pouquinhos como é que seria esse sacrifício, certo? Esse sacrifício aí do Cavalo em E6. Em E6, perdão. Mas, enfim, o Alexander Kuren jogou torre de H para E1. E agora, agora fica relativamente mais tranquilo, porque uma das ideias do sacrifício em E6 era justamente ganhar um tempo atacando a torre com a Dama e o Cavalo ao mesmo tempo, para entrar também com esse bispo aqui em G6. Agora, as negras impedem tudo isso com o Bispo B7. O computador continua sugerindo a ideia do G5. Com a mesma temática. Remove o peão de F4, coloca o Cavalão em E5, essa Dama foge, vem com outro Cavalo aqui para baixo, e aí depois captura o peão. Bom, Bispo B7, Cavalo D5. Siciliana é isso, pessoal. Siciliana é sacrifício para todo lado, é peça rompendo no centro. Siciliana é isso. E aqui, o Peter Golubka joga Cavalo por D5, não abrindo a coluna E, certo? Se tomasse de peão, abriria a coluna. Veio E por D5. Bispo H4, caiu o Bispo. G3. E Bispo F6. Agora, o que nós temos aí? Nós temos que, no próximo lance, as negras podem rocar, protegendo o seu rei. O centro ainda não está aberto. E as pretas estão com peça a mais. Aonde que foi o problema aqui? O problema aqui foi justamente tomar este cavalo, não? É porque o Bispo cai em H4. Esse Bispo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui de novo. Cavalo por D5. Qual é o lance aqui? Qual é a alternativa? Cavalo por E6. De novo o sacrifício. Vou colocar aqui. F por E6. E E por D5. Sim, o Bispo continua caindo. Mas, se capturar agora, recupera. Recupera o Bispo com Dama H5. Terça diagonal aberta. O Rei das Negras não roca mais. E não tem peça a mais. Vejam só que diferença, né, pessoal? Que diferença para a posição. Bom, voltando para o jogo. Foi G3 e Bispo F6 com todo esse detalhe que eu comentei com vocês. Então, vendo essa urgência, né? Porque, se ficar parado agora, ou só ficar trocando peças, as negras ganham. Então, veio um lance surpreendente. Torre por E6. É, pessoal. Siciliano é assim, né? Não tem. Não tem paz. Rei F8. Torre por F6. Cavalo F6. Mas esse ataque... Parece que não rende muita coisa, não é mesmo? Cavalo C6. Bispo C6. D por C6. D5. E agora as brancas estão simplesmente com torre a menos. G4. Dama C6. G5. Eu só vou mostrar aqui os lances. Para a gente ter a partida completa. Mas as brancas estão completamente sem chances nesse final aqui. Ainda simplificou. Dama A3 check. Aproximando o Rei da casa H7. E aí ele traz a torre para o jogo. Ameaçando o checkmate com torre C8 e a dama em C2. Dama D2. Dama C4. Ameaça a torre lá no canto em F1. Torre D1. E agora, pessoal. A jogada final. Torre D2. Torre D2. Olha aí. Três peças atacando a casa C2. E agora a brancas não tem o que fazer. E abandonou. Então, pessoal. Uma partida, na minha visão, bastante instrutiva. Em que a gente tem toda a coleção de ataques e sacrifícios da siciliana. Tem cavalo em E6. Cavalo em E5. D5. E até um sacrifício no modo desesperado com a torre por E6. Só recapitulando aqui. Então, esse lance aí a gente tem que ter muito cuidado quando está jogando a siciliana. Porque ele obstrui a defesa que o bispo faz no peão de E6, né? Então, tem que ter muito cuidado. E aí, a partida seguiu por linhas... Primeiro sacrifício. Claro. Tomar de peão aqui não é boa ideia. Porque, justamente, vai deixar ali a coluna E aberta. O que pode ser bastante complicado. Cavalo F5. Está jogando. Então, não é uma posição simples, não. Veio... Por D5. Aí, caiu o bispo. Jogou G3. Bispo F6. E aí, tentou um desesperado aqui com a torre por E6. Mas não segue, né? Não segue. Talvez... Talvez recuar essa torre para algum ponto, mas... Mas a verdade é que o rei está seguro em F8. Não tem mais o cavalo tomando em G7 e fazendo essas coisas, né? Então, aqui... E cavalo C6 me pareceu um lance meio sem sentido. Meio sem nexo aqui também. E aí, a finalização foi até um tanto quanto óbvia. Aí. Então tá, pessoal. Valeu por ter ouvido. Até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.